E aí, como é que cês tão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2023. Hoje a gente vai upar, evoluir aí o Vitor Onsin Re, testar a gameplay dele, ver se realmente na gameplay ele tá com aquela máscara e tal, e ver como é que tá, né, a gameplay dele, em geral, a gameplay dele de verdade, não só conferir se tá com a máscara e tal, mas conferir como é que tá a jogabilidade aí do jogador. E dependendo dos meus preparados de XP, se eu tiver com uma quantidade razoável, eu tenho que conferir, a gente já evolui o Anguissa também, o Anguissa, pra gente já testar os dois na mesma partida. Dois jogadores aí do Napoli, que a gente tirou no Pack Open lá no Clube Celestial, quando veio a atualização de domingo. Galera, é o seguinte, quem já é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda, puder se inscrever, fortalecer no like, me ajudar a compartilhar esse vídeo, chamar o pai, o irmão, a mãe, a tia, todo mundo pra se inscrever aí, a gente aumentar a quantidade de inscritos aqui. O pessoal sempre me ajudando, agradeço demais, mano. Ah tá, lembrando também, galera, quem quiser participar do grupo de WhatsApp gratuito, é só pedir o link do grupo aí nos comentários, que a gente manda o link assim que possível. E quem quiser participar do grupo dos assinantes, né, dos apoiadores, é só clicar no botão aí do YouTube, aderir, ou então virar membro. Assim que você virar membro, vai ter um, na frente do seu nome aí no canal, vai ter um emoji ou tal, aí é só você comentar falando que virou membro, e mandar seu telefone aí, que é o WhatsApp, que a gente adiciona lá no grupo dos membros apoiadores, né, os membros patrocinadores. Isso embora aqui no, no plano de jogo. Aqui, galera, time formado com Schmeichel, Timber, Puyol, Kloss, Macafu, Maquilele, Vieira, Lota, Matheus, Neymar, Romário e Del Piero. Aí aqui no banco, a gente, eu coloquei já o Ossin Ren e o Anguissa, o Anguissa, aí eu vou evoluir o Ossin Ren, aí se tiver preparado de XP, a gente já evolui o Anguissa também. Aí aqui tem o Messi, o Ronaldinho Gaúcho, o Chou Ameni, destaque do, aquela caixa de contrato selecionado, né, como se fossem os destaques da Champions League. Aqui o Rudiger e o Mbappé. É o Mbappé que eu comento pra vocês, ele tem 96 de over, mas quando coloca ele no plano de jogo, ele pula de 96 pra 100. É uma das poucas cartas que aumenta 4 de over. Eu tenho outras cartas assim também, mas são bem raras, não é muito comum não. Se embora lá fazer a evolução dos jogadores do Napoli, Dependendo do jogador que vocês tiraram, galera, do Napoli, comenta aí se vocês evoluíram, como é que tá a gameplay. Tem muita gente falando bem do Lozano. Deixa eu ver um negócio aqui, eu acho que eu tirei o Lozano também. Aqui ó, o Lozano tá aqui no banco, tem muita gente falando bem dele. Que ele é muito rápido, um bom jogador pelos lados do campo e tal. Eu não sou muito acostumado a ficar utilizando MLD, PTD, PTE, MLE, mas de vez em quando eu trago umas gameplays aqui no canal nesse sentido. O Frimpong, por exemplo, esse aqui ó, a gente testou ele esses dias, ele rendeu demais, mano, jogou muito bem de MLD, ainda mais que ele tá avaliação A, por ser pro ATW da semana que tá rolando. Aqui vamos no Vitor Ossinrende primeira. Ele tá no overall base 84, ele vai até o nível 21. Aqui, treino de nível. Se colocar 50 mil de XP nele, ele já vai pro nível máximo. Aí eu vou colocar aqui 40, 44, 48, 49, 50. Realmente não tem como economizar aqui no Ossinrende. Aí eu vou colocar os de 10 mil aqui mesmo, que são cheios. 50 mil de XP, o Vitor Ossinrende já vai pro nível 21, que é o nível máximo dele. Deixa eu prosseguir aqui. Já tá aí no nível máximo. A proficiência dele aqui, como tá tudo 90, eu poderia colocar o contra-ataque rápido, que é o que eu uso aqui em 99, mas tudo 90 já tá ajudando pra caramba. Aqui vamos nos atributos do jogador. Se a gente for no sugerido, galera, ele fica assim, ó. Com 94 de overall base. Ele pega 8 aqui no chute, aumentando a finalização por 85. 4 aqui no drible, deixando o drible 78. 9 aqui no destreza, deixando a aceleração 89. 4 aqui no inforce nas pernas, deixando a velocidade 89. 4 aqui no contato físico, deixando 83 e o salto 86. E 1, 1 ponto aqui na habilidade goleiro. Isso aqui eu achei nada a ver. É bem melhor tirar ele aqui de habilidade goleira e colocar em alguma outra coisa. Em passe ali, por exemplo. Mas, pois bem. Eu vou tirar aqui, galera, eu vou descartar essas alterações. E vou simular aqui uma evolução alternativa. Eu acho que eu vou fazer pelo sugerido mesmo, só vou tirar aquele ponto de goleira e colocar em outra coisa. Mas eu vou fazer uma... Uma evolução alternativa aqui. Aqui, galera. Aqui, 8 em força nas pernas. E aqui o salto fica 85 e o contato físico 83. Na minha opinião, esse jeito aqui é bem interessante. E a velocidade fica 93. Força do chute 80, resistência 82. Diferente do outro que, se não me engano, tinha colocado só 4 na força nas pernas. Aí eu vou descartar aqui. Vou colocar o sugerido. Aí eu só vou tirar essa habilidade aqui do goleiro. Que aumenta o salto, né? Isso aqui aumenta o salto. Não sei se é por isso que, entre aspas, o sistema preferiu aqui. Mas dá para colocar ele no passe aqui, por exemplo. Galera, para falar a verdade para vocês, como o passe está muito baixo, agora eu entendi porque o sistema fez isso. O sistema aumentou aquela habilidade de goleiro justamente para aumentar o salto ali de 85 para 86. Eu acho mais interessante deixar o salto em 86 do que o passe em 62. Agora eu entendi porque... Tem gente que acha que quando a habilidade está aqui no goleiro, é porque o sistema distribuiu errado. Mas faz um pouco de sentido, dependendo do jogador. Eu entendi aqui o que o econômico quis fazer, o que o sistema quis fazer. É porque, tipo assim, uma habilidade de 61 para 62 aumenta um pouco a ficha do cara. Mas de 85 para 86, o ponto 86, ele, entre aspas, vale mais do que o ponto 62. Aí, tipo assim, a gente vai gastar o mesmo tanto e vai deixar o salto ali no 86. Que, tipo assim, é bem mais alto, né? Já fica verdinho ali e tal. Não é muito costumeiro a gente ver essa questão do sistema distribuir aqui no goleiro, mas eu entendi aqui a questão de melhorar o salto deles. Aí eu vou usar os pontos aqui. Pegou o overall base em 94. Vamos evoluir o Wang Sa, que aí a gente já coloca os dois lá no plano de jogo. Eles estão no banco, né? A gente coloca os dois no plano de jogo para a gente ver a questão do over também. Aqui o Wang Sa, ele vai ter nível 26. Já vem com o overall base em 82. Está avaliação B essa semana, muito bom para aproveitar também. Aqui 60 mil de XP, ele já pega nível 26, que é o nível máximo dele. Aí eu vou colocar aqui 50, 54, 55. 56 mil de XP, já deixa aí o Wang Sa no nível máximo. Proficiência eu não vou mexer, mesmo esquema, está tudo no 90. Aqui vamos dar uma olhada no sugerido e depois eu evoluo o personalizado só para mostrar também. Aqui atributos do jogador, se a gente colocar no sugerido, ele pega o overall base em 93. Aí lá no plano de jogo ele deve pegar seus 95, 96. Aqui a Konami colocou 10 no passe, eu achei muito. Aqui no drible ele colocou 8, eu achei muito também. Acho que eu vou acabar evoluindo ele personalizado. Aqui na destreza colocou 4. Força nas pernas colocou 8. Aqui contato físico não colocou nada. Eu acho um desperdício o cara ter contato físico 84 e você não colocar nada. Qualquer 4 pontos que você coloca aqui, o contato físico dele já vai para 88. E aqui 4 na defesa. O sistema Konami está evoluindo ele visando mais passe e drible. E como eu quero ele mais na marcação, eu vou evoluir ele de outro jeito. Eu ia só simular uma outra evolução aqui, mas eu vou evoluir ele de outro jeito. Aqui no passe, por exemplo, eu vou colocar 4. Aqui no drible eu vou colocar 4. Destreza, por enquanto 4. Velocidade, por enquanto 4 também. Contato físico, por enquanto 4. E aqui na defesa eu vou colocar mais. Vou colocar 8 aqui. Contato físico eu vou deixar 90. E aqui na defesa eu vou colocar mais. Contato físico eu vou deixar 90. Ok galera, eu vou evoluir ele desse jeito. Na minha opinião, do jeito que eu quero utilizar ele, assim fica bem melhor. Coloquei aqui 78 de passe rasteiro. Coloquei 3 no passe. Coloquei 3 no drible. Deixando o drible 80. Condução firme 80. E o controle de bola 79. Coloquei 8 na destreza. Deixando a aceleração 80. Coloquei 8 em força nas pernas. Deixando ali a velocidade 85. Resistência 88. Coloquei 6 aqui no contato físico. Deixando o contato físico 90. Contato físico 90. Contato físico muito alto para um jogador de meio campo. E aqui coloquei 8 na defesa. Deixando o desarme 82. A agressividade 87. E a dedicação defensiva 84. O talento defensivo ficou 79. Mas como ele está a avaliação B essa semana. Provavelmente ele vai vir. Na maioria das partidas ele vai vir com setinha boa. Aí esse talento defensivo passa de 80 tranquilamente. Aqui nessa habilidade o goleiro não coloca nada. Mas se colocasse 1 aqui por exemplo. Aumentaria o salto dele ali. Aí desse jeito ele pegou o viral um pouquinho menor. Mas na minha opinião a gameplay vai ficar bem melhor. Porque eu quero utilizar ele mais na marcação. Vamos usar os pontos nele aqui. O estilo de jogo dele é o destruidor e tal. E o sistema da Konami está distribuindo mais pontos em drible e passe. Aí tipo. Você acaba perdendo de ter um destruidor foda no campo. Se você ficar gastando com passe, drible e tal. Sendo que você vai utilizar ele mais de MLG. Mais de volante. Aí não precisa de tanto passe e drible assim. Se tivesse muitos pontos para evoluir. Aí beleza. Aí regaçava no contato físico. Regaçava em outras coisas. E sobrava para o passe e para o drible. Agora focar em passe. Focar em drible. Sendo que o cara tem o estilo de jogo destruidor. E entre aspas aí. A cartinha dele está bem focada. Na minha opinião. É uma cartinha bem interessante para você evoluir defensivamente. Aí o sistema deu aquela vacilada entre aspas. De ficar evoluindo passe e drible. Aqui galera. Virou o horário do servidor. Peguei aqui 10.000 de GPs de bônus de login. E peguei também 10 moedas de bônus especial de login. Aqui eu vou colocar o Anguissa no lugar do Maquilele. Ele aumentou 3 de over do overall 91. Ele pulou para o 94. Provavelmente quando ele está 93 daquele jeito lá. Ele pulou para o 96. Mas aí na minha opinião. Fica o overall maior. Mas a gameplay vai ficar entre aspas pior. Porque eu não quero utilizar ele com tanto drible. E com tanto passe daquele jeito. E aqui o Vitor Onciren. Eu coloquei ele ali no lugar do Delpierre. Ele aumenta 3 de over também. Do overall 94. Ele pulou para o overall 97. Aqui vocês podem ver. O Onciren e o Clostrimer estão avaliação C. O restante do time toda avaliação B. E aqui no banco. Tem o Chowameli A. O restante B. E só o Rudiger aqui C. Ficou interessante aqui o time. Vamos ver se o Anguissa vem com setinha topada. Que aí vai aumentar mais ainda as habilidades dele. Curti demais a fichinha dele. Como o pessoal está falando. É bem parecido com o Vieira. Dá para evoluir ele bem parecido com o Vieira. É claro que não é a mesma coisa. Mas. Realmente fica muito parecido. Ainda mais se você focar totalmente naquelas habilidades lá. E nem colocar algumas de passos. Algumas de drible. Como eu fiz. Dá para focar um pouco mais defensivamente. Com os pontos que ele tem. Ele tem bastante pontos. Que ele evolui bastante níveis. Eu vou lá procurar o adversário. Aí eu já volto com a nossa partida. Galera. Quem puder fortalece aí no like. Se inscreva no canal. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Se você está assistindo até aqui. E não deixou o like ainda. Fortalece aí no like. Que me ajuda demais. Simbora lá. Adversário encontrado. O cara joga aí com o layout do Santos. Hoje eu sou visitante. Então não dá para mexer aqui no estádio. Vou jogar de azul. A gente está com dois jogadores aí do Napoli. Aqui galera. O time do adversário. Ele tem o Neymar Showtime. O Messi grátis da Copa do Mundo. O campeão do mundo. O Gareth Bale. Carta especial da Copa também. O Mbappé da Copa. Da França. Aquele que a Kona mandou gratuitamente. O Deco Legend de Épico. O Chou Ameni da Copa. Theo Hernandes da Copa. Salibar. Contrato selecionado da Copa também. O Adewarad. O zagueirão belga aí da Copa. O Pavard. Aquelas cartinhas da França. Que a Kona mandou gratuitamente. E no gol. O Oliver Kahn. Legend aí. Provavelmente para o Futebol Points. Time muito bem formado. Time forte para caramba. E praticamente só jogador de seleção. Tem o Deco ali que está registrado no Barcelona. Mas o restante é praticamente todo de seleção. Bem interessante o time. E o nível do estilo do jogo dele está 96. Ali como eu falei para vocês. O Osso em Reva aí normal. Mas o Angui sabe que você tinha a máxima. Olha como é que as habilidades dele ficam. Controle de bola ali. 82. Condução firma 83. Dribble 83. Passe rasteiro 81. Passe alto 80. Aceleração 82. Velocidade 87. Contato físico foi para 92. Resistência 90. Dedicação defensiva aumentou 4. Vai para 88. Desarma 85. Talento defensivo aumentou 4. Também vai para 83. Bacana para caramba mano. Essa semana que ele está avaliação B. Dá para utilizar ele direto. Principalmente porque ele vai estar com essa setinha boa em várias partidas. Eu acho que a forma dele é estável. E ainda mais para o estar avaliação B. Direto ele vai vir com setinha boa. Deixa eu só dar uma olhada aqui no banco. Veio o Del Piero, o Messi, o Rudigan e o Mbappé com setinha interessante. Aqui minha zaga veio toda normal. Tomara que renda bem. E simbora lá para a partida. Estádio Urbano Caldeira. Vila Belmiro. Tem tempo que eu não jogo na Vila. E ficou bem feito mano. A questão do gráfico aqui na Vila está muito bem feito mesmo. E ali o Onsenheim eu já vi ali. Está de máscara galera. Depois eu vou tentar dar um replay ou então focar nele ou alguma coisa assim. O homem está amascarado. O cruzamento fechou. Que isso mano. Assustou o Peter Schmeichel ali. Isso aqui eu não entendo galera. Olha o Romário onde é que está. Veio tipo ajudar no escanteio. Isso acaba me atrapalhando. Porque ele é baixinho e ainda gasta a resistência dele por ele sair lá da frente para vir aqui ajudar. Olha o Onsenheim deu o tapa para o Neymar. Para o Romário quer dizer. Olha o espaço aqui. Vitor Schmeichel dominou a primeira bola. Primeiro chute dele. Já cravou aí a máscara dele. E isso foi um tipo de contra-ataque. O adversário acabou vacilando no escanteio. E vacilou na marcação ali também. Ele meio que sabia que eu ia tocar aqui com o Romário. E não fechou a linha de passe ali. E aí o Vitor Schmeichel com 5 minutos já deixou o primeiro. Olha o Vê errar. Bolão para o Schmeichel. Já botou na frente. Nossa senhora. Eu enchi a barra demais. Essa bola pegou a Shnaquina ali, mano. Estou curtindo a gameplay do Osenheim. Muito rápido. Vestilava em contra-ataque. Bem, eu tento um cruzamento sem muito sucesso. Olha como é que o Romário dominou essa bola. Que que é isso, mano? Eita. Achei que ele ia dominar. A bola passou. Olha o Vê errar. Recuperou pra gente. Neymar já tirou o primeiro. Ixi Maria. Tirou do segundo. Bolão ali para o Lota Matheus. Mas o Nuno Mendes estava melhor ainda na marcação. Esse Nuno Mendes não estava aparecendo no plano de jogo, não. O adversário deve ter colocado ele no... Tipo assim, ele é do banco, né? Deve ter vindo com a setinha boa. O adversário colocou ele. Porque não estava aparecendo antes, não. Olha o Osenheim. Recuperou. Tentou ali botar na frente. Vê errar o bot. Cafu, frio demais na marcação. Acho que o adversário estava querendo cavar um pênalti ali. O Cafu só cercando o Ney. Roubou na boa e ainda sofreu a falta. O Miralho não se enregla um pouquinho mais alto. Cafu afastou de qualquer jeito. Nossa, ia ser um... Ia dar certo, mano. Ia ser a jogada mais feia que eu já fiz na minha vida. Eu dei um chutão ali na zaga e quase que a gente armou o gol. O Osenheim tentou para o Romário. Vê erraram a marcação monstro. O Osenheim ia ficar sozinho ali. A proteção. Girou bonito. Show demais, mano. Girou bonito, protegeu bem, deu o passo para o Lota Matheus. Só que aí a marcação chegou e abafou o chute que a gente estava tentando realizar ali. Anguissa tabelando com o Vierat. Sofreu a falta. O adversário tinha apertado pause. Demorou pra caramba. Deve ter feito alguma alteração tática aí porque... Demorou demais. Cafu. Zambou Anguissa. Então, apenas um gol de early to report so far. E o score é 1-0. Deco. Vieira, concedido a 3-0. É, meus jogadores começaram a dar uma travada ali. Tomara que seja coisa normal porque... Se foi por causa do start do adversário, é sacanagem. Olha o Neymar tentando a bola ali para o Sinhim. O Neymar foi alerta para as possibilidades, mas no final é frutas. Closter antecipou bonito. Olha o Sinhim na velocidade para recuperar. Mano, o Neymar dominou e colocou ela um pouquinho na frente. Ia ser uma assistência maravilhosa do Vierat se o Neymar acerta o cantinho ali. Esse domínio, como a bola veio rápido, o domínio do Neymar jogou essa bola um pouquinho para frente. Se ele domina ela mais seca, a curva ia sair melhor. Eu creio que essa bola ia pegar pelo menos na trave. Olha o Neymar tabelou com o Sinhim. Confusão ali, essa bola está com a gente ainda. Nossa, mano. Esse Romário é perigoso demais. No meio de dois zagueiros, ele escapole e mete de trivelo no canto sem chance com Oliver Kahn. Aos 44 ali do primeiro tempo. 2x0 para a gente, olha o Sinhim ali com a sua máscara. Foi indicado os dois minutos de agréscimo. Esse segundo gol tem um efeito tão polarizante sobre os moods perspetivos. Eu já ia falar, o Sinhim chutou na trave. Eu já ia falar assim, eu acho que está impedido. Estava muito. Eu podia ter dominado com o Romário, mas eu estava na ânsia de procurar o Sinhim para a gente tentar fazer mais um gol com ele. Final de primeiro tempo, 2x0 para a gente. Gol do Vitor, o Sinhim e do Romário. Aos 5 e aos 45. Olha aí, já chutamos duas vezes ao gol e fizemos os dois gols. O técnico do adversário é esse Zettler. É o genérico do Klopp, técnico do Liverpool. Aí é o mesmo que a gente utiliza também. Estamos os dois jogando no contra-ataque rápido. Bola rolando para o segundo tempo. É, deu uma travada monstra ali. Boa jogada do deck. Melhor ainda foi a defesa do Schmeichel. Sambo e Gissa. Played out to the right. E eles ganham a volta de novo. Viu errado na recuperação. Ah, mano, olha isso. Triole com o gol. O adversário errou o passe ali, o juiz foi e marcou a falta lá atrás. Mas eu vi errado, demorou demais para soltar essa bola e estava dando umas travadas na partida. Isso aí irrita qualquer monge. Olha! Vitor Siren, bolão para o Romário. Ah, eu demorei também. O bom do Romário é que ele pode ser atrapalhado assim e tal, mas perder a bola é bem complicado. Geralmente ele não perde a bola não. Ele ganha pelo menos o escanto aí. Olha o Leymar na cobrança. Romário de cabeça. Não tem margem para erro ali. Ele pode ter isso claro. Vieira. Passos são curtos e caros. Agora é o Ossimen. É, juizão. Foi falta ali. Olha o Cafu, mano. Que marcação foi essa. Quase que a tabelinha sai ali. Oh, boa spread. E é o Bale. Um lindo bola para o espaço. Ele sai do seu oponente. Oh, ele tem um bom trabalho ali. Bom, ele teve um bom trabalho ali, mas a defesa não iria deixar ele passar. Lá tem o Matheus na roubada, mais um. Olha isso, mano. Vitor se rei no meio de três. Não sei se o juiz vai marcar a falta para a gente. Acho que foi. Marcou a falta um pouco lá atrás. Vitor se rei no meio de três e conseguiu o proteger bem e ficar com ela ainda. Messi. Para a esquerda ele vai. Agora é o Neymar. Cafu. Excelente. Sambo e Gissa. Matheus já criou um gol. Olha o Vitor. Agora sim, mano. Mais uma assistência do Romário. E o Vitor se rei. Cravou o dele. Segundo gol dele. Mas aquele bate-rebate do E-Football, né? Esse gol aí não dá para comemorar tanto assim, não. Porque a zaga, em vez de afastar, fica demorando e o atacante rouba. Direto sai gol desse tipo. Direto, direto, direto. Por isso que tem hora que... Às vezes é... Eu não gosto, né? Mas tem hora que é melhor dar chutão. Acho que o adversário vai arregar, vai desistir da partida. É, realmente aconteceu. Segundo gol do Vitor Onsirin. O adversário saiu da partida, arregou. Ali apareceu, você venceu. Seu adversário cedeu a partida. Galera, quem puder fortalecei no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Gente, gostei demais da gameplay do Anguissá. E gostei muito da gameplay do Onsirin. Provavelmente essa semana eu vou tentar trazer mais uma ou outra aí. E, tipo assim, torcer para ele vir com a setinha para cima, né? Para a gente ver como é que ficam as habilidades dele quando ele vem com a seta máxima. Vou ficando por aqui. Abração, até a próxima. Falou! Falou!